Não ter o controle. Você acredita que amor é segurança, que amor é estabilidade. Amor é paz. É paz. Jura? Existe essa paz? Existe. É paz. Quando você confia em alguém, você tem projetos, afinidades, objetivos em comum. Então, você não vai ficar controlando ou fiscalizando a pessoa. Não vai acontecer isso. Se a Beatriz diz, ah, eu vou ser com as minhas amigas. Perfeito. Ah, eu vou no cinema. Perfeito. O Beatriz gosta, por exemplo, de assistir filme sozinho. Às vezes gosta de pegar um saco, de pegar uma pipoca, sabe? E assistir um filme. Às vezes ela gosta de assistir comigo. Mas eu não me sinto menos amado quando ela não me convida para algo. Isso é o principal. Eu sei que ela me ama muito. Ela não tem que provar mais nada para mim. Mas se for o contrário, você for assistir o filme sozinho, ela também fica na paz? Na boa. E até porque ela sabe do meu gosto. O meu gosto é um pouco alternativo para o cinema. Aquele filme que se tiver quatro, cinco pessoas lá dentro... É muito. A plateia está cheia. Mas é... Não se sentia ameaçado. E você fala tudo isso nesse espetáculo? Eu conto, é. São doze histórias. Mas é... São histórias costuradas. Uma dentro da outra. E... E é uma comédia romântica. É para rir. E você está sozinho no palco? Sozinho no palco. E você já fez essa experiência outras vezes? Já, mas nunca num solo teatral. Eu já fiz o stand-up. Mas stand-up é outra coisa. Com microfone e tal. Não, isso é uma outra dinâmica. E você vai rir. Ou vai rir de satisfação, ou de alívio, ou de tensão, de nervoso. Vai rir. Vai rir porque você vai se enxergar ali em algum momento da vida. E você escreveu isso? Escrevi. Porque você é um cronista espetacular, né? E muito... Obrigado. Muito prazeroso de ler. Então você fez um roteiro para você, você fez um escrito, você fez uma peça. Depois você pode publicar isso como livro? Exatamente. Perfeito. Eu escrevi o roteiro, eu incorporei o texto. Eu entendi o que eu queria passar. Existe uma ideia geral de observações. Porque eu também tive que me desconstruir. Eu já acreditei que o ciúme era... Que podia ser algo positivo. Você acreditou que o ciúme era o perfume do amor? É. Eu acreditei. Lembra que tinha essa música? Ou tem essa música? Ah, tem. E... O ciúme é a manipulação. Mas se relacionar, viver com o outro, casar, Viver na mesma casa, na mesma cama, etc. No mesmo café da manhã, no mesmo almoço, no mesmo jantar, No mesmo amanhecer e anoitecer, é muito difícil. Não é simples, não. Por isso que eu não tenho que fazer tudo junto. A questão é, você precisa... Ter sonhos individuais e pessoais dentro de um casamento. Que não tem nada a ver com os sonhos do casal. As pessoas, elas esquecem os seus sonhos, engavetam os seus sonhos para fazer apenas os sonhos do casal. Isso é desanimador. E é desastroso. E é desastroso. Porque nessa você esquece os seus amigos. Não é? Às vezes você termina uma relação e você não sabe nem como vai abordar os amigos. Porque você abandonou-os durante anos, né? Exato. E é uma mentira, Leda. É uma mentira. Porque você pensa que é o sonho do casal. Você está trabalhando de graça para o outro. Numa separação, sempre tem um que foi e fez sucesso e o outro não. Porque o outro ficou trabalhando na sombra, nos bastidores. Você está sendo usado para evidenciar alguém. E não se dá conta disso. Porque você deixou de fazer tudo o que você gostava. Para ter mais tempo e disponibilidade para esse projeto de casal que, na verdade, era do outro. Você não se deu conta que assumiu os sonhos do outro. Imagina que loucura. A gente só se dá conta disso quando acaba, né? Exato. Enquanto você vê que não tem nada. Que não tem nada. E eu não estou falando de posses. Que pode ter uma partilha dessas posses. Eu estou falando de realizações. O outro não vai dar o crédito para você. Não vai dar. Você foi engolido pelo pântano. Você não pode ter uma única fonte de felicidade. O casamento. Você precisa distribuir a sua energia. Mas distribuir como? Distribuir com os amigos, com o trabalho. Por quê? Nem sempre o casamento vai estar maravilhoso. Tem dias que o casamento está chato. Mas se você tem alegria com o trabalho. Ou tem alegria com os amigos. Ou tem alegria com o esporte. Ou tem alegria com o lazer. Você não vai ficar focando na dificuldade do relacionamento. Vai se distrair com coisas que estão dando certo. Mas se você só tem o casamento como fonte de felicidade, é a pessoa estar mal-humorada que tem crise. Porque você espera tudo dela. Aí começam aquelas perguntas. Você está estranho? O que aconteceu? Você está diferente? Você está tão grosseiro? Nossa, a pessoa que já está se sentindo mal, se sente pressionada. Deixa o outro ficar triste. Quieto. É o mínimo que se pede. É a mania. Você acha que é mais difícil para a mulher do que para o homem deixar o outro ficar quieto? Não, é. Ambos os casos. Tem aquela noção de que a mulher é grudenta. Os piores grudes na minha vida, que eu já testemunhei, foram de homens. O homem, na hora que insiste, é muito chato. Não tem esse cinturador igual. Não se dá conta do excesso. É meloso. É exagerado. Bajula. Estraga o elogio bajulando. Estraga a saudade. Querendo fazer um convite a cada uma hora. É preciso entender que a outra pessoa tem seus pensamentos, tem suas ideias, tem suas emoções. Que ela não está, porque ela vive com você, ela não está sentindo o mesmo que você. Não tem como sentir isso. Por isso que casais começam numa paixão louca, misteriosa, e terminam como irmãos. terminam como irmãos. Perdem justamente essa diferença. Você acha que a outra pessoa é parte sua. E isso está diretamente relacionado à falta de espaço que você dá para o outro? Totalmente. Você precisa ensinar o outro que nem sempre está disponível. Como que você tem que ensinar isso? Está ouvindo música. A outra pessoa vê. Ah, eu não sei onde está meu celular. Você não pode interromper a sua tarefa. Que a pessoa se desespere procurando. Não pare de fazer o que você está fazendo. Porque se você parar uma vez, a outra pessoa sempre vai solicitar e achar que tudo o que você faz é uma tarefa secundária. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Ah, sim. Você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina. Tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.